Olá pessoal, sejam bem vindos ao Mundo da Elétrica, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre dimensionamento de IDR, vamos lá pessoal! Bem pessoal, para começar esse vídeo sobre dimensionamento de IDR, eu tenho que explicar uma coisa sobre IDR e DDR, qual que é a diferença desses dois, eu já falei um vídeo explicando qual que é o funcionamento do IDR, e lá eu cito sobre o DDR, IDR é o interruptor diferencial residual, o IDR ele somente protege contra fuga de corrente, o DDR é o disjuntor diferencial residual, o DDR ele além de fazer a proteção contra fuga de corrente, ele também vai atuar como disjuntor, então ele vai ter as mesmas proteções no disjuntor, o IDR ele não tem a função de disjuntor, então todo circuito que o IDR proteja também deve ser protegido por um disjuntor, então no caso de IDR que é o que a gente mais vê aí no mercado, a gente precisa de um disjuntor e um IDR separado, no caso do DDR não, a gente só precisa de um DDR que ele vai fazer as duas funções. Para a gente falar sobre dimensionamento tanto de IDR quanto DDR, três coisas são importantes, a corrente nominal de funcionamento do IDR ou do DDR, a classe do IDR e do DDR e a corrente de fuga suportada pelo IDR e DDR, ok? Então vamos falar sobre esses três pontos, então a gente vai começar falando sobre a corrente nominal, corrente nominal é a corrente que o IDR ele vai estar suportando durante o trabalho, então quando eu estou trabalhando com um IDR suponhamos que eu tenha lá um circuito que o disjuntor daquele circuito é 25A, eu preciso de um IDR que suporte no mínimo 25A de corrente nominal, então a corrente do IDR não é para proteção de circuito, é para proteção interna do IDR, então se eu pegar um IDR de 25A e comparar com um IDR por exemplo de 100A, a parte interna, a parte metálica que vai suportar essa corrente é diferente, então essa é a diferença. Já com o DDR não, o DDR ele é um disjuntor, então eu preciso dimensionar ele da mesma forma que eu dimensionaria um disjuntor, então se eu tenho lá um circuito que vai ter 23A, eu vou escolher um DDR que tenha uma corrente nominal próxima e superior, que seria no caso por exemplo 25A, então essa é a diferença. Então existe IDR e DDR e a corrente nominal do IDR é apenas para o funcionamento interno do IDR, não sendo utilizada como função de disjuntor, já no caso do DDR sim. Então o IDR ele sempre vai trabalhar com o disjuntor, então ele vai ter o disjuntor e o IDR e no caso do DR somente o DDR faz esse serviço. Então pessoal, está aparecendo na tela aí para vocês uma linha da Schneider que é a linha Vigi. Então essa linha ela é uma linha em que você consegue acoplar o disjuntor diretamente no IDR, então tem um barramentozinho embaixo, ele faz o acoplamento entre o disjuntor. Então tem essas duas imagens aí, está aparecendo para vocês que mostra essa linha de IDRs da Schneider. E a gente tem a linha de IDR que é a linha Easy 9, que é a linha mais residencial, então ela é aquela mais comum que a gente vê por aí no mercado. E um segundo ponto importante também no dimensionamento do IDR é a quantidade de polos. Então eu tenho aqui três IDRs, um bipolar, um tripolar e um tetrapolar. O bipolar vai ser usado em circuitos fase neutro ou fase fase. Circuitos bipolares fase fase ou circuitos fase neutro monopolares. O tripolar eu vou usar para sistemas bipolares fase fase e neutro ou sistemas trifásicos em que não existe a presença de neutro. E o tetrapolar vai ser usado em sistemas trifásicos com neutro. O pessoal tinha me questionado sobre IDRs tripolares, então tem aqui para vocês um modelo de IDR tripolar que é disponibilizado pela Schneider na linha Easy 9. O próximo ponto que a gente vai falar sobre o dimensionamento dos IDRs é a classe desse IDR. Os IDRs também tem classes, tá pessoal? A primeira classe que está aparecendo aí para vocês é a classe AC, que é a classe para corrente alternada. Essas classes vão funcionar tanto para IDR quanto para DDR. Essa classe AC é a classe mais comum. Esses três IDRs que estão sendo mostrados para vocês, eles são da classe AC. Tem aqui o símbolozinho que é o símbolo de corrente alternada aí. Essa classe AC ela detecta correntes residuais alternadas e são normalmente utilizadas em instalações elétricas residenciais, comerciais e prediais, como também instalações elétricas industriais de características similares. Então esse aqui vai ser o IDR que a gente mais vai encontrar aí no mercado, que é aquele IDR básico que a gente protege as residências e comércios e a parte predial são as tomadas e iluminações basicamente. A segunda classe que a gente tem, pessoal, é a classe A, que é para correntes alternadas e correntes contínuas pulsadas, tá? Ela detecta as correntes residuais alternadas e contínuas pulsantes. Este tipo de dispositivo é aplicado em circuitos que contenham recursos eletrônicos que alterem a forma de onda senoidal. Esse tipo de IDR da classe A, ele vai ser usado aí em casos em que o dispositivo mude a forma de onda senoidal, tá? A gente também tem a classe que a gente chama de classe B, que é a classe para corrente contínua, tá? Ela detecta correntes residuais alternadas, contínuas pulsantes e contínuas puras. Este tipo de dispositivo é aplicado em circuitos de corrente alternada, normalmente trifásio, que possuem sua forma de onda, parte senoidal, meia onda ou formas de onda de corrente contínua gerado por cargas como equipamentos eletromédicos, entre outros. Esse caso aí pessoal vai ser o IDR para corrente contínua e IDR para corrente alternada de algumas características aí especiais. Então isso aí é bastante utilizado por equipamentos médicos e outros tipos de equipamentos que vão trabalhar com corrente contínua. A gente ainda tem uma quarta classe pessoal que a gente chama de classe SI, que é a classe corrente alternada e contínuas pulsadas super imunizada. Então eles criaram uma classe que eles chamam de classe super imunizada. Essa classe SI foi concebida para manter uma rede de segurança e uma continuidade de serviço ótima nas instalações com perturbações do tipo, condições atmosféricas extremas, por cargas geradoras de harmônicos e por correntes transitórias de manobra. Então a gente tem alguns casos, por exemplo, que a própria NBR 5410, ela enquadra os IDR super imunizados que a gente chama. No item 5.1.3.2.2 da norma, fala casos em que usa o dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade como proteção adicional obrigatória. Então ele lista alguns pontos e aí tem lá um item 4 que está aparecendo na tela aí para vocês que trata de câmeras frigoríficas. Quando o risco de desligamento de congeladores por atuação intempestiva da proteção associada à hipótese de ausência prolongada de pessoas significa perdas ou consequências sanitárias relevantes. Então recomenda-se aí que as tomadas de correntes previstas para alimentação de tais equipamentos sejam protegidos dispositivos DR com característica de alta imunidade a perturbações transitórias que o próprio circuito de alimentação do congelador seja sempre que possível independente e caso exista outro dispositivo DR ou montante do auto imunidade seja garantido seletividade durante os dispositivos. Então é um caso em que é utilizado o IDR super imunizado por exemplo nas câmeras frigoríficas aí. Tem um outro ponto, o item 6.3.5.2.6 que trata da proteção contra choques elétricos e compatibilidade entre DPS e dispositivos IDR. Então em casos onde haja dispositivos DPS com dispositivos IDR, quando os DPS forem posicionados a jusante dos dispositivos DR, esses dispositivos DR sejam eles instantâneos ou temporizados deve possuir uma unidade a corrente de surto mínima. Então quando a gente tiver o IDR antes do DPS em alguns casos isso é possível, a gente tem que usar os IDR super imunizados, ok pessoal? Então tá aí mais um ponto que fala sobre essa super imunização dos dispositivos IDR. E aí por último a gente tem um ponto importante que é a corrente de fuga. A gente tem dispositivos IDR e DDR com vários valores de corrente de fuga. A gente está sempre pensando nos 30mA ali, mas a gente tem outras correntes. Então a gente tem por exemplo, dispositivos para 10mA que são utilizados em locais de difícil deslocamento e acesso. Por exemplo, leitos de UTI, fosso de elevadores, alguns tipos de espaço confinados são locais onde é usado dispositivo IDR com corrente de 10mA. A gente tem dispositivos para 30mA, a proteção de pessoas contra choques elétricos por contato direto. Quando for maior que 30mA a proteção das pessoas contra choques elétricos por contato indireto. E a gente tem entre 300mA e 1A que seria a proteção das instalações contra risco de incêndio. Então a gente tem essas correntes de fuga dos IDRs que são adequados para essas situações. E com isso a gente consegue fazer o dimensionamento do IDR. Então o ponto mais importante é a corrente nominal, a corrente de fuga e a classe do IDR. Está aí explicado para vocês. Vou deixar uma dica aqui na parte de baixo na descrição do vídeo. Vai ter um link para o portal do parceiro da Schneider. Lá você encontra outros materiais falando sobre dispositivos IDR e DPS. Tem alguns vídeos interessantes lá que falam sobre isso. Sobre as classes, sobre os dispositivos e as condições em que eles são aplicados. E eu vou deixar essa dica aí para vocês. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui na parte de baixo que iremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Escreva-se em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaelétrica.com.br. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.